Vamos lá, então, começando o futebol aqui, ó. Ó, o time vermelho. Quem tá no time? A Amanda. Oi, João, vamos arrepentar ele. Ó, pode matar os outros. E tem um detalhe, não dá pra matar. Tô indo aí, Amanda, tô indo aí, Amanda. Tem que, entendeu? Tem que empurrar a bola. É pro lado direito. Ó, calma aí, calma aí. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. A bola não vai num canto aqui, às vezes estrava, viu? Ele vem, ele vem, agora ele vem, aqui ele vem. Aqui, 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 ó. Pra direita, pra direita, pra direita. Eu matei ele, eu matei ele, matei ele. Não, ele me matou, ele me matou. Ele me matou, ele me matou. É do outro lado, mano. Como é que você vai vir aqui, mano? Não, é minha equipe, é minha equipe, galera. Tem um problema aí. Aí virou um problema. Vai, 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 vai. Aqui ele vem, aqui ele vem, aqui ele vem. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Não, não, não. Vai, 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 vai. Matou. Ele me matou. Eu puse面 na minha equipe, joguei, finta. Calma, calma. Bisc thou운 mar Sanjay. Batei, batei, batei. Eu fiquei pra frente, eu fui muito. Jogui muito, jogue muito. Jogui muito, jogue muito, jogue muito. inmасс comme ça. cartridge. Jogui deeceptive. Mas é melhor... Vou cruzar, vou cruzar, vou cruzar... Eles vão matar ele! Vai 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 vai, eu matei ele!!! Eu matei, eu matei! Segura na bola, a bola vai nerada, a bola vai nerada Meu Deus do céu, sou eu sozinha?! Eu to segurando o outro que eu mora. Vai! Chutei! Eu não entendendo o chute nesse jogo... Chuta ele! É porque é meio estranho, é meio estranho. Vai na pele. Vou ficar aqui com a bola na cabeça, gente. Eu peguei, peguei. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Que isso? Sempre sobra, sempre sobra. Matei. Vai fazer o que, pô? Um zagueiro tá aqui, pô. Vara que é atacante. Sai. Vai ter que coordenar esse ataque, Amanda. Pra matar os dois ao mesmo tempo, entendeu? Ah, beleza. Não, não, não. Eles tão com tempo pra matar agora, cuidado. É, então, me mataram. Quanto tempo, Amanda? 8 segundos. Vou esperar, vou esperar, hein. Beleza. 1, 3, 2, matou. Tô esperando, tô esperando, tô esperando. Amanda, volta matando, Amanda. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Me mata! Chuta! Não, Amanda, não, Amanda. Cara, ele matou na mesma hora pra você. 1 a 0 pra mim, pra Amanda, hein. Começamos bem. Caraca, a gente tem que coordenar esse aí também, João. O tempo, não, mesmo tempo que tem o aí. É verdade, é verdade. Tô prepara, hein. Espera, espera, espera. Mano, se prepara, mano. Deixa eles matarem primeiro, mano. Deixa eles matarem primeiro. Deixa eles matarem primeiro. Deixa ele matarem primeiro. Eu acho melhor deixar eles matarem. Ele tá tendo prioridade nessa bola aqui, né? Prioridade! Mata! 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 Matei! Eu matei! Vai embora! Calibra! 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 Nossa, olha que chute! Eu cheguei muito perto, eu cheguei muito perto, eu cheguei muito perto! Tá na área dele, tá na área, não tem nada deles! Vambora! Tem que calibrar, tem que calibrar! Tem que calibrar, tem que calibrar! Eu chutei! Eu chutei! Colasso! Colasso! Não, não, não! Segura! Oito segundos! Um, três, dois... Vai! Vai embora! Ele mata! Vai! 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 Cheguei! Cheguei! Mata! Vai! Vai! A gente tem que ordenar isso aqui! Não, tem que ordenar isso aí! Cara, eu acho que ele como dono da sala... É! É o que eu tava pensando, Mara! Ninguém é do caramba, hein! Vai, vai, vai! Porque quem faz o gol é o Eric, eu não tô vendo a mão do lado! É, mas é porque eu tô vendo ele! Não, fui eu que fiz agora! Ele tava na frente! O Eric, ele falou só eu que jogo aqui no barbio privado! A gente vai ver! Não, 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 não! Não, não, não! A gente vai ver! Amanda, Amanda, é agora, Amanda! É agora, Amanda! É agora! João, joguei pra lá, hein! Não! Mas eu tava do outro lado! Que mentira foi essa! Que mentira foi essa! Não, como é? Mara calibra! Vai, João! Segura, 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 segura! Não! 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 Escutou barulho! Escutou barulho! Escutou barulho de alguma coisa aí! Vai cair! Vai cair, hein! Promocho! 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 A gente tá tão perto, João! Cuidado com ele! Cuidado com ele! Sete segundos! Sete segundos, hein! Tá fazendo barreira! Vai! 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 Ficou a queima! Ficou a queima! Eu matei! Eu matei! Ok! Tuquei! 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 O que é isso? O que é isso? O chute dele pega, né? Nossa! Dei aula! Dei aula! Sai, Amanda! Tu tá me empurrando! Quanto tempo é mandar! Quanto tempo é mandar?! Quanto tempo é mandar! Quanto tempo é mandar! Nove segundos! Oito! Sete! Me mandou! Me mandou! Eu vou pra mim! Tu me matou, vamos! Como é que eu vou matar, Amanda? Vai, vai! Na hora que você matar, hein! A hora que você matar! Vai! Ok! Ok! Vai! Eu fiz tudo errado. Mas eu matei. Não, você não me matou. Eu que te matei. Eu que te matei. Eu que te matei. E como é que estão os dois aqui? Estão os dois aqui. Porque já reviveu. Antes do João. Opa. O Judo voltou. O Judo voltou. Você viu, né? E falando que eu tenho vantagem. Não tô vendo nada. O que é isso? Mas faz coisa, mas faz coisa. Eu não sei. Eu fui de reporte. Gente, tá muito errado. Eu fui de reporte. Tem algo muito certo. Eu subi um pole aqui. Tem algo muito errado aqui. O que você acha? Tá muito certo. Tá muito certo aí. Algo simples ou algo no geral? Amanda. Vamos ver qual vai ser o time agora. É isso. E a Azul com o JKV. Nossa Senhora. O que é isso? Bora lá. Não, não, não. Não, não, não. Não botou fé. Não botou fé. Não, não, não. Não botou fé. Botei. Eu acho que botei. Ó bom. Ela foi a única do time do João fez gol. E foi. Mas não fizeram gol. Ah, entendi. Jotavei coordenável, Jotavei. Coordenável. Ok, continuando da coordenadora. Vai, vai, vai. Spama, 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 spama. Ok. Ai, ele matou. Me ajuda, Jotavei. Me ajuda, Jotavei. Me ajuda. 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 O Eric domina a bola desse jeito. Ah, mas é porque aqui a pessoa tem costume. Pai a mão, Jotavei. Que? Tem costume de dominar a bola? É isso mesmo? É. Pai a mão. Pai a mão. Tira. Tudo bem. Tô tirando. É agora, é agora, Jotavei. É agora, Jotavei. É agora, Jotavei. Desculpa, eles me empurraram. Eu empurro só a bola. Não tô empurrando nada. Pera aí que tô empurrando. Eu comemorei, eu comemorei. Esse game com o Eric que é o dono do servidor, tá complicado essa situação. Quer criar sala? Quer criar sala? Quero. Quer criar sala? Então tá bom. Então depois disso aqui nós vamos criar sala. Então vamos ver. Caraca, se ela criar sala em PDF, vai ser ruim. Vai fazer isso mesmo, mano. Uh, oh, oh. Jotavei, Jotavei, agora. Eu matei ele, mas não deu, Amanda, eu tentei matar ele, mas não deu, cara. Calma. Que eu não me mexo. Consegue. A gente consegue, a gente consegue. Eu tô assim, João, eu não me mexo. Eu não me mexo. Eu tô na defesa, eu tô na defesa, eu tô na defesa, eu tô na defesa, eu tô na defesa. Eu cortou pra bola, cara. Oh, oh, João, João, João dominou. Oh, oh, dominou, dominou, dominou. Que isso aí? Jogou. 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 Sai, meu. Ele deu um ole na Amanda. Foi gravado. Deu um ole na Amanda. Segura a bola, hein. Segura a bola aí. Vai, Amanda. Mata. Deixa eu matar, a gente tem que matar de dois e ganhar o jogo. Oh, ele que volta muito mais rápido do que o João. Mas eu não morri. Morreu? Eu te matei. Mas pra mim isso não morreu. Pra minha estrela, pra mim eu morri. Eeeeeeeeeeeeeee. Eeeeeeeeeeee. Eeeeeeeeeee. Vai, Eric. Tem a bola em você. Vai, vai, vai. Tô sim, vem aqui em casa. Tô tentando, cara. Tô na defesa. Tô na defesa aqui, ó. Joguei pra cima, joguei pra baixo Beleza, beleza Trivela Passa no meio, passa no meio, pro baixo das pernas Caneta, caneta Ai, eu morri Morri, eu também Não, segura, segura É aqui, é aqui Não vai, não vai, não vai Vai, não vai, não vai Não é certo Corre, corre Mas é certo Perfeito Agora peguei, peguei Tu é dominó Barreira, barreira Vira pra esquerda, vira pra direita Vira pro outro lado, vira pro outro Calma, 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 eu recuei Eu tenho que matar Eu não, eu vou só jogar a bola bem aqui Tá Opa, isso aí foi feio, isso aí foi feio Não me matou, me matou JV mano, JV mano, jogueira aqui Jogueira da seleção aqui Ó ó ó ó, vai 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 em vai e vai e eu também JV, 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 JV ou querer JV, JV, JV Mentira Corre o meio campo de futebol No cantinho, no cantinho, tá bom Cara, Mara que deus na sala Criei um mapa aí, cria um mapa Tá, eu e a Manda de novo Agora na sala da Mara, hein Ai, ele matou. Ih, nós tá mais devagar agora. Pra que lado? Pra que lado? É pra esquerda, é pra esquerda. Vai, 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 vai. Não, não, eu tô devagar. Tô devagar, tô devagar, tô devagar. Vai, vai, empurra essa bola, Mara, empurra essa bola, Mara. Tô tentando, cara. Segurei, segurei, segurei. Mandei, eu segurei, segurei. Mandei. Vai. Amanda, eu tenho como matar, eu tenho como matar. 5 segundos. Tá bom, tô esperando, tô esperando. 4, 3. 6. Tá, Mara, deixa eu no canto. Se eles matarem agora, a gente volta e tá ali boa. Vai, 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 puxa, puxa aí. Ele não matou, ele não matou, ele não matou. Ele matou. Não, deixa eu matar, Mara. Não canta a bola aqui. Vai matar, ele tá ali boa. Não, Mara, eu não saía, velho. Eu deixei a bola no canto. 1, 2 segundos ainda. Vai. Vem, vem, Mara. Põe, 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 põe. Mataram aqui? Não, ele matou. Yes! Cadê a bola, cadê a bola? Ele chutou a bola. O Jô tá vindo me matar. Não! Aí, ela segurou. Não é possível, não é possível. Uau! Caramba! Não, foi um baita golaço aqui, hein? Médio, médio. O Google ali, tem matado ele. Ele matou primeiro. Ah, tem matado eu? Tem matado eu? Essa bola tem enroscada, gente. É porque tá todo mundo nela. Tá todo mundo no chapéu aqui, né? Tô pra mim, Mara, tô pra mim. Ah, Mara, fominha também, mano. Toca a bola, toca, Mara. Eu tô livre, eu tô livre, eu tô livre. O cara tá pensando que é tocado, tá ligado? Ah, eu não fui um peluzinho. Não, não tá eu, hein? Não, ele matou. Já era, já era. Dominei, 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 dominei. Já matei, já matei. Já matei, já matei. Já matei, já matei a bola, matei a bola no peito. Nossa, eu matei a bola. Peguei a bola no peito. Eu joguei FIFA a carreira, tá? Joguei FIFA a carreira. Eu joguei FIFA andando. Olha aí, olha, olha. Sai. Vai pra frente e pra trás, Mara. Vai pra frente e pra trás, Mara. Vai pra frente e pra trás, Mara. Vai pra frente e pra trás, assim, ó. Eu parei, eu parei agora. Eu parei. Movimento de atorce, movimento de atorce. Aqui não passa, ó. Ó, aqui. Matei, leva. Não tenho, não tenho ainda, não tenho ainda. Ai, morri. Morri, morri. Tem problema, Mara. Tem problema assim, ai. Marri, morri, morri. Tu sozinha, Mara. Tu sozinha, Mara. Tu sozinha, Mara. Não é sozinha, não. Tem um Eric aqui. Ah, não Eric nem conta. Que? Vai, chutei. Vai, chutei. Tá complicado isso aqui, hein. Chutou, chutou, chutou. E até a casa do João? Vai mexer, Mara? Não vou, não ando. Eu também não. Não parei. Enganei, enganei, enganei. Chutei. Aí, ó. Vai acabar o tempo aí, hein. Não tem tempo. Nem tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo, não tem tempo. Quanto tempo, Marinho? Quanto tempo, Marinho? Toquei, toquei. 3, 2, 1. Vai na Mara. Vai na Mara. Vai na Mara. Vai na Mara. Não. Eu fui na Mara também. É porque ela desenhou. Eu desenhou na hora. Nossa, triplinha. Chutei. Chuta. Calma. Meu Deus, isso aqui não funciona. Voltei, voltei. Voltei. Tô vivo, tô vivo. Tem que manter, tem que manter. Tem que manter, tem que manter. Tem que manter. Aqui, ó. Aí. Passa, passa, passa. Passei, passei, passei. Segura. Tem uma muralha aqui na minha frente, cara. Vai, vai, vai. Uma muralha aqui na minha frente. Uma muralha. Tira a muralha. Ai, não matou. Eu tenho que matar, eu tenho que matar. Calma, o meu tá acabando, o meu tá acabando. Ai, matou. Meu Deus, matou de novo. E aqui caiu. Vai, vai. Não, Mara, na hora do chute. Calma, 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 calma. Muralha? 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 Sai da frente, sai da frente dele. Sai, sai, sai. Só a muralha aqui. Deixa, deixa, deixa. João, eu defendo, você ataca. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, João. Eu defendo, você ataca. Pode ir. Vai. Ele ia alingando nós, tá? Vai, vai. Vai, vai. Empurra, vai. Empurra, 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 empurra. Ih, deu ruim, deu ruim. Bora, mana. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Nossa, tá muito ali, tá muito ali. Neeeeeuac. Ai! É colega, é colega. É colega. Muralha? Não! Foi aqui o negócio e pirou. 3, 2. 2. Enganão, tá muito macia, se afastando, se afastando, saem senhora. Muito segundos. 2, 2, 3. Vai! Vamosx! Tá tudo bem! Tá tudo bem. É agora, João! Não ta bem não, não ta bem não Chuta, chuta De vez em quando buga, tem que ir comigo, Mara Mara, mata, Mara Eu não aguento mais Muralha, muralha, muralha Ah, muralha não, muralha não, muralha não Muralha não Mara, sai daqui sua muralha Não passa da muralha Muralha da China Não passa da muralha Nossa senhora que defesa A Mara não toca a voz Cara, não tem como tocar Nossa, eu não entendi Amanda, 5 segundos Meu também, meu também Puxa, mas a bola fica presa Matei Não dá pra tirar Mara, tiraram Muralha Mais um gol Mais um gol É a Amanda fazendo um gol Oxe, eu queria ver alguém para de reclamar Você reclamou? Não, é só uma ideia Vou deixar a Amanda fazer gol Vou deixar a Amanda fazer gol Vou deixar a Amanda fazer gol Ixi, até eu fico em vocês 8 segundos Ai, calma Nossa, passou no meio Ai, segurou 3 segundos Muralha Oxe Oxe O Eric mortal O Eric mortal O Eric mortal Eu matei o Eric Ai, ela matou eu Tá belo Tá belo Gol da Amanda Gol da Amanda Vai Amanda Vai Amanda Vai Amanda Vai Amanda É agora Amanda Vai É agora Amanda 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 não consegue nem se defender aqui Vocalmente Amanda Tá muito concentrada É o teu cachorro Mata Vai 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 É Herói Eu Desconei pra baixo Jogo Imortal né velho É, Imortalsíssimo é Vai, vai, vai Vai Passou Ai, ai Ai, 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 ai. Tô levando pro lado errado, eu levando pro lado errado. Vamos que dá, Jô. Vai empurrando no canto, vai empurrando no canto. Agora que dá, Jô, agora que dá. Espama, Eric, espama. Opa, Eric tocou pra mim? A velocidade virou! Mantei, colega, colega, colega. A Amanda falou, ela virou um Motorola, tá ligado? Só mantei, só mantei, só mantei. A velocidade que ele nasceu foi ridículo. É porque eu acho que ele nem morreu, na verdade. Pra mim, ele morreu. Pra mim, você tinha morrido. Você morreu pra mim, Amanda. Na verdade, eu morri. Depois. Não, 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 não. Não serás, não farás. Ai, gastei o chute. Não! Matei, matei, matei. Tirou, eu morri. Matei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mano, vamos jogar. Falta um, falta um, falta um. Tá em contato, tá em contato. Mas não pode tomar essa virada, mano. Eu tô chorando, eu tô chorando. Gostou, Zé de virada. Para, 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 para. Calma, calma, calma. 10 segundos, Malu. Tu te conhece, tu te conhece, tu te conhece. Você não fez, vai me divertir. Isso importa, isso importa. Isso importa, isso importa. 1, eu tenho que matar, eu tenho que matar. Sim, 1. Calma. Tocou pra baixo, tocou pra baixo. Não, 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 não. Não, 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 não. Era a sala, era a sala, era a sala. Era a sala. Era a sala, era o tio aqui, ó. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. O canal deles tá aqui na descrição e eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, valeu, um abraço do Sérgio. Falou. Tchau, tchau, tchau.